Faça essa oração até o final, pois é assim, que São Bento poderá agir poderosamente em sua vida, afastando toda influência maligna. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso, você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Hoje nos uniremos em prece, buscando a intercessão do grande e glorioso São Bento, um notável santo católico que foi agraciado com diversos dons. Dentre eles, destacava-se a habilidade de enxergar os demônios, o que o tornava temido por eles, pois expulsava a todos com suas fervorosas orações e autoridade. São Bento é nosso protetor contra as maldades e ciladas do demônio. Ele nos guia com doçura e esperança, mostrando-nos o caminho para a proteção divina, e a libertação das influências negativas que o inimigo, tenta lançar sobre nós diariamente. Nessa poderosa oração, dirigimos nossas súplicas a São Bento, unudemente pedindo sua intercessão, para nos livrar dos malefícios das doenças, invejas, feitiços, bruxarias, mal-olhado e demais males que possam estar afetando nossos caminhos. Acompanhe-nos de coração aberto e com muita fé. Compartilhe nos comentários a seguinte frase, Poderoso São Bento, afasta todo o mal da minha vida. Antes de continuarmos, peço gentilmente que você deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Se você quiser ajudar o canal a produzir mais orações abençoadas, é só conferir o link na descrição para mais detalhes. E não se esqueça de compartilhar esta oração poderosa com as pessoas que você ama. Comecemos a oração. São Bento e sete orações poderosas para transformar sua vida. Agora com humildade e fé, unimos nossas vozes como uma só, e oremos com São Bento pelo sinal da Santa Cruz, pedindo a Deus, nosso Senhor, que nos livre de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oração a São Bento pedindo proteção e livramento de todos os males espirituais. Em ti São Bento, encontramos refúgio seguro, buscando abrigo sob tua proteção. Pedimos livramento dos males espirituais, das trevas que ameaçam nos envolver. Neste período de desafios espirituais, rogamos que tuas bênçãos nos alcancem como água purificadora, lavando-nos de toda intenção maligna e malícia oculta. Grande São Bento, tu que venceste as forças do mal com oração, fé inabalável, devoção e orientação incansável, guia-nos em direção à luz da verdade. Afaste de nossos corações qualquer sentimento de inveja e cobiça, usando a força das palavras que proferiste. Desfaça os laços que a bruxaria tenta lançar sobre nós, e quebre as correntes invisíveis dos feitiços. Confrontamos todas as trevas que tentam nos envolver, buscando inspiração para olhar além das sombras, e encontrar a luz divina que nos eleva. Com mãos e corações erguidos, clamamos por tua poderosa intervenção. Protege-nos com tua cruz sagrada e concede-nos a coragem e a força para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Que teu exemplo nos inspire a viver com retidão, amor e compaixão, superando qualquer influência maligna que possa surgir. São Bento, patriarca e patrono daqueles que buscam proteção e libertação, que nossa fente nos conduza para além das sombras e nos permita viver em paz, afastando toda inveja, bruxaria e feitiçaria de nossas vidas. Amém. Oração de São Bento, suplica pela proteção e libertação. Glorioso São Bento, recorremos a ti com humildade e devoção, suplicando que nos livres das tentações do maligno. Que sejas nosso protetor, derrotando Satanás e todos os anjos caídos, que nos assediam e nos afastam da presença de Deus. Ó São Bento, cuja devoção e força na fé inspiram nossa súplica, reconhecemos tua capacidade de esmagar as ciladas do maligno e de nos guiar em direção à luz divina. Pedimos que continues a interceder por nós diante do Senhor, afastando todas as influências negativas que nos rodeiam. Que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, seja nossa proteção contra todo o mal que busca nos desviar do caminho da verdade. Desejamos ardentemente pertencer ao reino dos céus, renunciando a qualquer obra das trevas, que possa nos afastar da graça divina. Que através de nossas palavras e orações, possamos expulsar o demônio de nossas casas e locais de trabalho, enchendo esses espaços com a luz redentora de Cristo. Que possamos ser instrumentos da paz, da compaixão e da redenção, seguindo o exemplo que encontramos no Senhor Jesus. Consagramos nossas vidas ao Pai Celestial, para que possamos compartilhar as primícias celestiais, com todos aqueles que ainda estão aprisionados pelas sombras do pecado e do sofrimento. Com a intercessão de São Bento e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, afastamos toda influência maligna de nossas vidas. Que nossos corações estejam sempre abertos à graça e à consolação divina. Amém. Oração de São Bento para alcançar uma graça. Glorioso Patriarca São Bento, que sempre demonstraste compaixão pelos necessitados, concede-nos a graça de recorrer à tua poderosa intercessão em todas as nossas aflições. Que a paz e a tranquilidade reinem nas famílias, afastando todas as desgraças, tanto as corporais quanto as espirituais, especialmente o pecado. Ó São Bento, protetor dos aflitos e guia das almas sedentas de esperança, olha com bondade para nós, teus devotos, que depositamos nossa confiança em tua intercessão poderosa. Nossos corações se abrem diante de ti, clamando por auxílio e graça. Sabemos que tua influência junto a Deus, é profunda e que tua benevolência não conhece limites. Pedimos que por tua intercessão, obtenhamos alívio para nossas preocupações, cura para nossas aflições e paz para nossos corações. Que nossas famílias sejam abençoadas com harmonia e serenidade, livres de quaisquer males que possam perturbar nossa paz espiritual. Afasta de nós, ó São Bento, todo o pecado e malícia, para que possamos caminhar com retidão diante de Deus. Amém. Oração de São Bento para um pedido especial. Glorioso Santo São Bento, cuja vida foi um testemunho da busca incessante pela verdade, pelos princípios religiosos e pela clareza em todas as coisas, humildemente te peço que não permitas que eu sucumba às tentações da violência, preguiça ou gula. Há olhares para mim com teus olhos iluminados, que tuas virtudes de bondade, castidade e obediência se derramem sobre minha vida, para que eu possa viver em paz, em harmonia com meu coração e minha alma, guiado por Jesus Cristo. São Bento, meu socorro, escuta minha prece. Amém. Neste momento de conexão espiritual, convido você a deixar seu pedido especial aos pés de São Bento. Que sua intercessão possa trazer as bênçãos e a resposta que você busca em sua vida. Escreva seu pedido com fé e devoção, pois assim como São Bento, buscamos a verdade, a luz e a proteção divina. Suas palavras têm o poder de criar um elo entre você e a graça de Deus. Amém. Oração de São Bento para pedir proteção à família. Ó São Bento, santo protetor das famílias e defensor contra as influências malignas, inclinamo-nos diante de ti com corações humildes, buscando a tua poderosa intercessão em nossas vidas. Neste mundo repleto de desafios e tentações, confiamos em tua ajuda para manter nossa família segura e unida. Livra-nos dos perigos espirituais e físicos que ameaçam nosso lar, afastando as influências nefastas que buscam minar nossa paz e harmonia. Que a paz interior e a fortaleza que obtiveste de tua devoção a Cristo, possam ser também derramadas sobre nós. Ensina-nos a compartilhar o amor e a compaixão com todos que cruzam nosso caminho, para que possamos ser verdadeiras testemunhas do amor de Deus. Que sob a proteção da cruz do Senhor, caminhemos sempre na luz da verdade, afastando o dragão feroz que tenta assediar nossas almas. Que nossa vida e nossa família sejam abençoadas e guiadas pelo poder redentor de Cristo, e que através da tua intercessão, possamos proclamar as misericórdias do Senhor. São Bento, guardião das famílias, aceita nossas súplicas e protege-nos agora e sempre. Amém. Oração de exorcismo de São Bento Com fé inabalável, clamo pela proteção da cruz sagrada, que ilumina o meu caminho. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Que assim seja, amém. Que essa prece a São Bento nos fortaleça, e que sua intercessão seja nossa âncora na jornada da vida. Assim como tu, São Bento, buscamos a verdade, a retidão e a luz divina em todas as nossas escolhas. E assim chegamos ao final deste momento de oração, pedindo a São Bento que nos abençoe e seja nosso guardião, guiando nossas vidas. Que por intercessão do patriarca a São Bento, sejamos libertos de todas as artimanhas de Satanás e dos espíritos malignos que nos assediam diariamente. São Bento, rogo a ti por proteção e esperança, para que possamos vencer as trevas com a força da oração. Que tuas bênçãos nos acompanhem sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenho fé de que essa oração te ajudará. Compartilha para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista a mais vídeos como esse. Ah, e não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você, e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós, pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas como essa até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. Deixe também suas preces e pedidos de orações nos comentários, e saiba que São Bento estará sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E olha só, temos mais dois vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida.